ae super 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 bom dia boa tarde boa noite para todos vocês eu não sei qual horário você vai assistir porém entretanto eu espero que você não perca tudo isso porque estamos começando uma conexão via... é... ou seja... olá Brasil olá mundo nós estamos de volta exatamente e vamos colocar algumas informações super legais, sim, quanto tempo, né, muito tempo, afinal de contas nós temos que dar oportunidade aos nossos objetivos, às nossas metas e às nossas conquistas no total eficiência e eficácia. E no jornal de hoje do Foco News, obviamente, nas manchetes de hoje, obviamente, não deu outra a não ser a prova do Enem. Estudantes reclamando que, obviamente, que a prova estava difícil, isso é fato, mas porque só os anúncios que o YouTube colocou de 15 a 20 minutos por professor e por matéria já era o suficiente para nós entendermos. entendermos alguns fatos. Mas por que não colocaste antes, não é verdade? Porque ia ajudar bastante algumas pessoas a entender, pelo menos, uma tabela periódica. Brincadinho. Não é fácil, realmente não é fácil você ter a oportunidade de fazer essa prova onde tem redação, onde tem questões, que tem que trabalhar muito durante o ano inteiro, tem que estudar muito, durante uma frequência muito mais acelerada do que a do day by day, do dia a dia. Então, todos nós, todos, todos deveríamos, sim, passar por essa emoção, né? Que é muito bom, é muito bom mesmo. Depois, no fundo, no fundo, lá atrás, você vai sentir muita saudade. Saudade, olha, estudar é algo que você sempre tem que manter. É, é uma manutenção, na verdade, do nosso dia a dia, do nosso day by day. Sim, porque, na verdade, o estudo é a base de nós agregarmos cada vez mais o quê? Novos conhecimentos. Conhecer coisas novas. Coisas do bem, obviamente. Existem alguns fatores na prova e da prova também, que são aquelas pegadinhas, né? Aquelas pegadinhas onde as respostas ficam, é um texto gigantesco, onde as respostas já ficam ali embaixo. Meu Deus, complica pra você, né? Você que fez a prova do Ninho, se você for assistir a algum, esse vídeo, conta pra nós como que foi. Pelo que eu vi aqui, nas notícias, teve muita notícia aqui falando sobre, né? Eu acho que, na verdade, a prova, ela deveria... Ela é designada, obviamente, pra que você tenha um raciocínio lógico e objetivo. Então, o tempo extra, no segundo dia, por meio de 2018, ajudou os candidatos na prova de... Até ajudou na prova de matemática, dizem professores. Aí, depois, tem candidatos que reclamam de que a prova está difícil, seletiva. É, aí começa o... Está valendo o candidato, esperando o quê? Quanto tempo? Oh, my God! Cinco horas a mais pra fazer a prova. Aí, eu pergunto... E os pais, também. E eu tenho pessoas, obviamente, que fez, né? Foi fazer, obviamente, a prova. Tudo bom? Eu acho que nós temos o dever e a obrigação de passar nessas provas. Porque as pessoas, a maioria, 70%, passam o dia todo ou o dia inteiro apenas estudando. Eu sei que é difícil. É difícil. Mas, se não, ouvir um feedback desse também é chato também. Eu sei também. Mas, eu também já ouvi um feedback parecido. Sim, exatamente. Porque, quando nós estávamos... Ou, quando eu, na verdade, estava no colégio. O colégio foi para a faculdade. Eu nunca fui cobrado sobre, né? Mesmo porque eu sempre fui um aluno muito bom. Muito disciplinado. Até hoje. E gosto muito de estar a par com todas as notícias do Brasil e do mundo. Salvo, agora, algumas coisas que eu prefiro deletar oficialmente. Mas, o restante, logo, eu quero saber sobre tudo, tudo e tudo. Eu quero saber sobre a Fazenda, o live show. Coisas que ninguém fala e que ninguém admite que assiste. Porque pode cair também, queira ou não, pode cair depois no Enem sobre. Nossa nova gestão, agora, de 2018, 2019, comecinho, né? Já de dezembro, começa com uma nova gestão. São quatro anos de gestão com o nosso novo presidente. Espero que tenha uma gestão muito boa. Que ele tenha pessoas ali que possam apoiá-lo na verdade. que faça acontecer e que não venha a ser esse... Na verdade, essa grande icógnita, né? Que fora lançado durante a campanha do mês. Não sei, na verdade, até então, o quão foram colocados como fake news. Mas, eu acho que depois que ele passou, obviamente, por aquele grave acidente, né? Ataque, na verdade, durante o seu comício lá, em campanha. Eu acho que ele pôde analisar um pouco mais. E a família pôde analisar um pouco mais. Mas, ele também não expunha, né? Ele nunca colocou e nunca falou sobre a filha dele e tal. Então, eu acho muito legal isso. Então, eu acho que a primeira-dama e ele vão fazer um trabalho muito legal. Gostei da primeira-dama. Eu acho que, pela aparência, pelas entrevistas, é uma pessoa muito legal. E que pode trazer muitas coisas benéficas para o Brasil. Principalmente, em relação à área da educação. Porque a educação, hoje, no Brasil, ela é caótica. É a realidade. Eu vejo os professores ali... Tem professores, sim, muitos professores que querem apenas cumprir com a sua carga horária porque estão prestes a aposentar. Eu sei disso. Mas, tem aqueles professores, a maioria, aqueles guerreiros, obviamente, que cumprem com a sua jornada, ensinam muito bem. E, hoje, eu acho que, numa escola pública ou até mesmo particular, você manter uma sala ali e multiplicar a base do estudo, do ensino, com total eficiência, depende apenas do nosso eu. Para a vida, na verdade, por um todo. Se você está num feedback coletivo, por exemplo, ali, no meio do seu trabalho, você tem que prestar atenção no que o seu superior está falando, porque aquilo pode ser uma dica, quem sabe, para uma cultura, promoção, e o cargo elevado para ti, isso é muito bom. E para você que, obviamente, passou, vai passar na prova, tenho certeza que vai passar por lá mesmo, gênero, porque tudo dá berro mesmo. Não precisa berrar muito, não. Mas comemore bastante nas redes sociais, porque sei que a maioria são os jovens que adoram redes sociais, adoram Instagram, adoram YouTube, adoram Twitter. Anyways, isso é muito bom. Então, o que acontece? O que está acontecendo, Marcio? Duas lives? Hoje, não. Não são duas lives, na verdade. É que aqui, sim, é o recomeço do canal Foco News. Ele vai começar a agregar e trazer novidades, abre aspas, ou opiniões sobre assuntos que condiz, obviamente, com a minha pessoa. E tem, obviamente, e sem pensar, coloquei lá os domingos. Por quê? Porque eu acho que começa a semana, né? Então, fica a dica para os youtubers. Tem tempo ali, full time, para a pessoa assistir, né? Isso é bom. Tem tempo para quem gostar, obviamente, assistir até o final, que é importante. Tem tempo para a pessoa expor, colocar ali a sua opinião. Para isso, tem a base do comentário, para você colocar se for ou não legal o conteúdo. Tem, obviamente, os atos e fatos, que não vale a pena citar, obviamente, né? Mesmo porque a vida é muito boa. E o que eu quero dizer para... Ah, eu quero dizer uma coisa legal. Eu voltei com aquele tema de Place of Glory, porque eu acho que aquele tema de I'm back, eu acho que é muito mais válido. E detalhe, detalhe mais importante. Eu acho, não sei, não vou falar ainda sobre essa ferramenta, mas, independente de onde ou da onde eu estiver, no local que eu estiver, eu vou poder fazer as transmissões ao vivo. Isso é muito bom, agora no mês de dezembro. Tirando algumas coisas que vão nos mudar. Então, a semana, não, a semana que vem ainda sou eu, mas na outra semana vão ter três pessoas que vão fazer live aqui no Foco News. E isso vai ser muito bom. Por quê? Porque a gente já passa esboço para a pessoa, a pessoa faz um briefing, ou seja, estuda um pouquinho e pode passar informação para você. e vocês vão ver pessoas diferentes, obviamente, no canal. Pessoas que vocês, acho que até muitos conhecem. Muitos não. Muitas pessoas conhecem. E isso vai ser muito legal. Para você, obviamente, né, que está começando assim como a minha pessoa, tendo a oportunidade do recomeço, no sentido de alguns obstáculos. Muito falando de obstáculos dessas coisas do vídeo passados, muito falando de obstáculos de cirurgia, dessas coisas assim, você sabe muito bem o quão importante nós recomeçar, né, a vida que segue. Porque, na verdade, a próxima, na verdade, eu vou falar sobre isso. É, nós... Ah, ô turma, tem alguma religião nova por aí? Que eu não estou sabendo, não. É só o momento cascavel mesmo. Aquela questão de pessoas... Agora tem pessoas recebendo mensagens aí do além. É isso? Meu Deus. Cuidado. Né? Vocês assistiram aquele filme chamado Mama? De mãe... Mama. É bem por aí. Ah, fica a dica também. Todos nós, todos nós, todos nós passamos por dificuldades. E quando nós deixamos aquela maré ficar, obviamente, tranquila, ou seja, aquela tempestade, aquela onda, aquele caos que tu tomastes, obviamente, foi justamente para você analisar, refletir, dizer assim, ó, bem-vindo de volta à sua vida, à sua atitude. Voltamos ao Foco News lá atrás. De 1800 de bolinha, pode ser amnésia total. Então, muito prazer. Bem-vindos ao Foco News e espero que vocês gostem do conteúdo. Não... Aquilo aí, as pessoas ao permitido passado, e o fim. claro, tem as pessoas que mantêm, obviamente, que, obviamente, tem amizade, mas, os deletados, deletados, serão deletados, e não volta atrás quanto a isso. E nem quanto as informações que foram passadas anterior. Isso é fato. Agora, eu só me entendo uma coisa. Por que vocês somatizam as coisas dos outros? rica-dica. Porque um dia isso pode acontecer com você. Pensa bem com quem você pode estar lidando. Uma hora é mãe, outra hora é tia, outra hora é colega, outra hora é não sei o quê. É muita coisa, né? Comecemos bem essa semana. Excelente semana para todos vocês. E, afinal de contas, o Natal já está chegando, né? Então, nós vamos começar já. Ah, eu não posso falar sobre essas coisas, mas eu me falo sobre as dicas da plataforma. Porque o meu trabalho lá é uma coisa. E o seu? Qual é o seu trabalho? Conte para nós, conte um pouquinho mais. mas não minta. Tudo bem? Não pode mentir. Fique com Deus. Até a próxima. Fui!